Música Começa o dia com uma meditação corte e poderosa Aue Dios que é para poder meditar Presenta para Varushka Luisa Música Eu estava passando com a palavra Mas dolor, com um golpe Eu vou pedir uma coisa que pode dar-lhe A sina dura bem-tabou Emocionalmente Eu saquei danho e coisa hipotresa para a gente E que essas parecem tudo isso vida Eu vou pedir uma coisa que pode dar-lhe Uma coisa que pode dar-lhe A gente pode dar-lhe Música Mas a gente pode meditar em Provérbio 5 verso 1 Um contexto suave está quita rabia Mas uma palavra escrape e está lanta rabia Música E o sentimento não traduz E está algo perfil Mas o que eu vou avisar Eu não vou pedir uma coisa que pode dar-lhe Mas o que eu vou pedir uma coisa que pode dar-lhe Um dia bendição a pavô E corda para petruco suave Para a sina e porquita rabia Bendição pavô Música 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 Música